Ah, então tem que ter muito cliente? Não. Se você tem pouco cliente, ou você compra uma toxina de 50 unidades ou uma de 100, que dá para fazer um ou dois clientes, entendeu? É por isso que você tem várias concentrações e isso faz com que você tenha ali uma flexibilidade ou não.